Música Sr. Josias de Almeida mora com a esposa nesta pequena casa. A situação deles está complicada. Aos 69 anos e com problemas de saúde, os dois sobrevivem apenas com o auxílio doença do NSS. A vida aqui, boa né, mas não tem dinheiro né. Que é o dinheirinho que tem, é a conta da feira nossa né. A casa é muito simples, pequena, sem conforto e com poucos móveis. Com a chuva, a situação piora. Sensibilizados com a situação do casal, os vizinhos se uniram e estão construindo uma casa para eles. Notamos que ele precisava, porque sempre a gente está aqui acompanhando ele aqui, vem hoje, vem amanhã, daquela qualidade que você viu ele ali né. Aí nós achamos essa casa aqui, chegava que ele estava molhando demais aí. Aí nós fizemos a reunião. Tem aqui a Luzi Marta, que é minha vizinha aqui, mais pessoas aqui. A gente foi vendo aquela situação, chegava mal, aquela chuva, pancada, chuva grossa. A gente fala, rapaz, Josias está passando muito mal ali. Aí nós entramos nesse assunto. Ele começou a receber um pouquinho de troco de aposentadoria, que a gente falou, mas tem que comprar coisa para comer, as coisas estão difíceis. Aí nós fizemos essa reunião e falamos, conversa com um, conversa com o outro, e todo mundo está colaborando. Então o que está restando, nós estamos restando essas coisas para ele aí né. A obra já está bem adiantada, mas para terminar ainda falta muita coisa. Com isso, eles estão precisando de ajuda para concluir a casa. Precisando exatamente de portas, janelas, material para os banheiros, para o banheiro também, os terrados, né, e demais coisinhas. E aí, mais material, um pouco de material, a breta atualmente, areia, para poder mexer na área, né, caixa d'água também, que precisa das caixas para poder coisar o sistema. E aí, aquele que puder colaborar, o sistema da cidade, que tem vários sistemas de material de construção aí, que vê e pode ter uma chegada aqui para ver o sistema dele aqui, né.